E aí galera, com reto falando, estamos aqui para o Mass Effect e o pessoal deve estar sentindo falta da série, né, faz duas semanas que eu não posto. Na verdade eu falei, você não queria gravar, cacete. Mentira, ó, semana passada eu não postei porque deu problema no vídeo, no áudio. Cara, eu tenho um print screen aqui da nossa conversa, velho, eu vou postar no meu canal, vocês vão ver. Então posta, eu quero ver isso daí. Tá bom. É só usar o Photoshop, cara, agora acabou. Só usar o Photoshop. Agora acabou, vou usar o Photoshop. Você acabou de admitir que vai ser o Photoshop. É lógico, é para recortar e colar. Eu só tenho o print screen, vocês vão colocar tudo lá. Ah. Vai, eu tô no print aqui. Se você tiver ouvido um chiado é porque eu tô fazendo um chazinho aqui, tá? Aham. Peraí, eu tô mudando as cores aqui do meu carinha. Não, agora a gente tem que esperar porque ele tem que mudar as cores do carinha. Ele tá brincando de Barbie. É. E ó, depois que fala, por que o Nata não tava aí? A gente ficou meia hora chamando, ele não apareceu. É, a gente falou educadamente. Mentira. Sou Fly, vai tomar o seu... Mano, eu já falei isso. Os inscritos sabem que eu só falo a verdade, velho. Mentira, você só fala mentira, velho. Eu só falo a verdade. Você não queria chamar o Ragnata. Eu queria sim, chamei. Ele sabe disso. Sabe nada, Ragnata. Põe qual que é nos comentários que ele não te chamou, cara. Que eu sei. Sou Fly, seu filho da puta. Você sabe que agora ele vai colocar. É, ele vai, sabe que ele é sacana. Sacana não, porque ele tá falando a verdade. Ele não tá falando a verdade, para com ele. Operador, vamos logo. Já terminaram aí, vamos logo. Só nós três dá conta no gold? Dá. Quer dizer, só vocês dois dão conta no gold? Dá. Não, não sei. A gente precisa você pra ser esponja de bala. Se não for Reaper, dá sim. Precisa de mim pra ser... Esponja de bala. E agora? Eu achei que a gente sempre jogava naquela fase lá. Que fase? Firebase White? Eu não sei o nome. Ah, que tinha na demo. Naquela que tem a navinha. Neve, neve, tá, beleza. A navinha. Nave? É. Ah, também tem uma nave, mas também é de neve, pô. Não tem neve. É, Cerberus. Eu sei. E agora? Ah, eu dei essas fumaças, meu, pô. Nossa, eu levei um tiro e já tô morrendo. É que é gold, né? Uh, nossa. Fudeu, 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 fudeu. Quase. Uhul. Tô com o Avenger aqui, tá? Só que tá nível 10. Quem que é o cara que tá fazendo todo mundo voar? Eu. É, e você perceber que eu tô jogando granada neles, você faz eles voarem. Então... Eu não vi granada nenhuma, mas tudo bem. Pô, Avenger nível 10 é muito bom, meu, pô. Qual que é? Avenger mesmo? É, Avenger, aqui, ó. Nível 10. Mas qual que é a Avenger? Eu não lembro de nome. É a primeira arma, a primeira assault rifle que cê tem. Uhul. Qualquer arma de nível 10 é decente, né? Mas essa Avenger é muito ruim. É não, boa, boa. Se cê souber usar é boa. Só que eu vou cair. Eu tô esperando a hora que ele vai me xingar, porque eu ainda tô puxando os carinha. Não, mas o... Qualquer arma que cê souber usar é razoável. Mas cê tem escolhas melhores. Eu sei, só que é a única arma nível 10 que eu tenho, pô. Ah, beleza. Qualquer arma que cê sabe usar é razoável, então nenhuma arma é razoável comigo. Sim. Novidade. Ah, eu tenho um escudinho. Ah, olha só. Que bonito. Pena que é só pra você. Só pra ficar na frente e, tipo, eu protejo vocês. Ah, é. Pelo menos eu posso fazer isso. É uma boa. Pelo menos em céu é um pouco útil. Uhul. Nossa. Isso é muito legal. Olha como ele parou. Granada. Espera aí, eu vou puxar as carinha. Beleza. Tá tudo escuro aqui. Quer dizer, tá tudo... Escuro. Uhul. Matei antes de você puxar. Droga. Vai pra cá. Tira o escudo. Droga. Tira o escudo. Tira o escudo. Tira o escudo. Nossa. Need demo. Uhul. Acabou a munição. Porra. É, eu tô com aquela cérebro dos Harrier. Acaba toda hora. Ah. É, qualquer arma que abaixa o nível 5, a munição acaba muito rápido. Ah, mas essa daqui seria... Essa aqui é mais ainda, porque essa aqui seria a desvantagem dela se der pouca bala. Você precisa estar no nível 8 ou nível 9 pra ela ter um paint razoável. Eita. Pô, eu liberei a Revenant. Qual que é essa daí? É a... Ah, eu sei qual que é esse riff, ó. É muito ruim esse riff. Não. É aquele que... Solta trocendo as bolas por segundo, mas não tem precisão nenhuma, né? É, mas se você usar num cover, eu colocar o Recoil Damper, fica com uma precisão muito boa. Eu só gosto de usar ela quando eu tô com os Turian Soldier. É, que é a verdade, né? Acho que é o único cara que consegue tirar proveito dela. Não, eu usei a Kill Paladin e eu consegui matar bastante com ela. E é legal que a gente tá falando isso e o Conrado não sabe nada e tá boiado. É, vocês vão ficar comparando as bengas aí, né? É, melhor comparar a arma do que ficar comparando vestido, que é o que você faz com a genata. Ah, fica quieto. Essa missão é nova pra mim, não conheço. Você tem só que seguir essa coisinha. Escortar. Escortar. Escoltar. Escoltar. É. Ai, meu Deus. Fica... 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 Meu Deus. Meu Deus, o que? São atas. É, mas eu tava esperando ele. Eu quase tomei um missil na cabeça. Eu tava andando de boa, tá ligado? Só usa o... Gosto de tirar a escudo e pronto. Ai, caralho. Tomei um tiro. É, tem uma Nemesis ali. Nemesis não. É, Nemesis isso. Eu confundo a Nemesis e a Phantom. É. Ah, é. Acabou. Olha o Atlas vindo daqui. Só esse? Você pega ele? Eu pego os caras que estão vindo do corredor? Sim. Então vai lá. Eu seguro o corredor. Conrado, toma tiro. Eu tô fazendo isso. Beleza. Eu pego o corredor, ele pega o Atlas e você toma tiro. Tá aí, ele tá vindo pra trás de mim, Conrado. É, é que não gosto muito dessa foto. Não sou, mas... Mas não é coisa que cê é boa. Pô. Eu não tô tão mal assim, pô. Não, cê tá conseguindo acompanhar a gente. Tá de boa, até. Não, tá vendo? A Renata ainda estaria nos primeiros quatro dígitos. E cê passou do mil, né? O meu problema é quando ele tá aqui. Opa, Phantom já. Opa, Phantom. Uhul. Quem fez que ela ficou parada? Ela usa o escudo. Escudo. É habilidade nova isso. Au, 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 au. Vou cair, vou cair, vou cair, eu acho. É, cair. Peraí. Se eu quiser, eu uso o Medi Gel. Eu vou tentar matar os caras antes de salvar. Eu achei que eu não... Não, melhor se usar o Medi Gel que tem uma Phantom agora aqui. Vixe, uso o Medi Gel. Ah, pior que eu vou bem na direção da Phantom, né, porra. Corra, corre pela sua vida. Não, ele vai pisar em mim. Pisou, droga. Não, peraí, você é da cover, ô imbecil. Eu fui correr dentro do cover. Como é que cê tá, Operadora? Tô de boa aí? Bem. Eu tô sendo flanqueado, mas acho que eu seguro aqui. Ah, tô tirando por trás aqui. Eita, Phantom me flanqueou aqui. Nossa, nem vi. Também tô de boa, hein. Tô ali relaxando no chão. Tranquilo. Ah, então fica ali. Então continua aí. Tô aqui. Dá de boa. Opa, essa Phantom, maldita, sai de mim, sai de mim, sai de mim. Ela nem tá em você. Tá sim aqui, porra. Não tá nao. Morre, 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 viada. Puta que palhaça, consegue... Morreu. Morreu, já. Ela tá aí ainda? Não, morri. Eu usei incineration nela. Só que eu só tô com medo de Gel. Já usei três nessa partida. Tentar aguardar o último. Pronto. Eu quero reviver. Droga, tem outra Phantom. Já? Já, me levanta aí antes que ela chegue, rapidão. Eu tava sem shield e ela me derrubou num tiro só. Pera aí. É, usa o Bellastic Blade nela pra fazer stun nela. Bem perto, chega perto dela. Pera aí. É, tem explosivo na Bellastic Blade. Ih, caralho. Ih, caralho, 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 caralho. Sai, 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 meta, sai, meta, sai, meta, sai, meta, sai, meta. Ah, vai saber, vai saber, morri, 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 morri. Pronto. Olha o desespero dele. Nossa, toma, viado. Isso é um melee, é um escudo? Você bate com o escudo? É, quer ver, ó. Caralho, acabou a munição. Vou jogar a granada. Ah, haha. Pra que vai te servir isso daí se os caras não atiram quando você tá atrás do escudo? Merda. Vem aqui, vem aqui, eu tenho um medial, mas eu quero usar. Tem um guardião aí. Não, eu tô literalmente sem bala, eu tô usando granada porque eu não tenho munição. Pronto, agora você tem. Cara, sabe o que eu faço quando eu tô com o Batarian? Eu jogo as granadas e depois eu fico usando o... Tem um guardião atrás. Aí, a melee. É bem fácil. É, mas pra guarda não funciona tão bem, né? Não, você usa a ballistic blade pra fazer e tirar o escudo da frente dele. Aí você dá um tiro na cabeça dele, ele morre rápido. Aí com os outros, você fica soltando ballistic blade, dá uma melee. Com a Phantom a mesma coisa, se você tiver coragem e habilidade também. Coragem? É. Putz, me levantei alguém, vai. Tô do lado de alguém. Eu tô vendo a perna, né? Eu não sei nem o que me derrubou. Se eu... Se o meu soldier não tivesse nível 1, eu mostrei essa tática, mas... Uhuh. Vai, vocês pegam aí, eu cuido da parte de trás, vai. Tá. Conrado é... Sei lá, não é quase nada. Que não foda. É. Que não foda. Já já vou cair de novo, aí vocês vão ter a fase toda só pra vocês. É, eu só caí porque ele não tava tomando tiro por mim, né? Uhuh. Nossa, outro Atlas vindo aqui por trás, mas beleza. Então, deixa que eu te ajudo aí. Não, não. Tô de boa. Eu consigo segurar ele até vocês matarem os inimigos. Au, au. Tá, um ato. Tem um ato nesse aqui. Ai, caralho. Não, eu... Cadê você? Ah, você tá aqui do meu lado. Olha como caí. Uh. Deitadinho. Tá bonitinho. Ataca. Eu nem consigo recuperar meu escudo com essa habilidade. Vou usar uma parede aqui pra ficar spamando. É, porque esse é um jogo de cover, viu, porrado? Você pode usar a parede. Ah, esse... Ah, pra você ficar me... Atirando, porra. Ah, filho da... Ah, viado. Eles só tiram em mim, porra. É porque eu tô escondidinho. Ah, caralho. Gui, escondidinho. Escondidinho. Espera aí, quando você... Se eu ia falar que tinha um cara atrás de você, eu não falei nada. Agora sei. Não ia falar do escondidinho. Ah, eu vou morrer! Escondidinho é um prato daqui de São Paulo. Eu tô ligado. É, verdade. Aqui também tem escondidinho. Oh! Escondidinho de frango, escondidinho de carne. Por que fala carne... É, diferenciar frango e carne. Frango e carne como carne de boi, como carne normal. Ah, meu Deus. Eu já falei pra você parar de fumar Nescau. Não faz bem, hein? Esse monte de doce entrando pelo seu cérebro. Aqui a gente diferencia a carne de frango e carne de boi, chamando a carne de boi de carne. E frango, frango. E frango. Mas por que a diferença é assim? Por que os dois não podem chamar de carne? O que é? Você queria chamar assim? Porque minha mãe falou isso e pronto. Acabou. Você queria que carne de boi chamasse vaca só? Não, porra. É estranho. Não é carne, é vaca. Eu vou comer vaca hoje. Oh, f***, uma torre. Ah, ah, ah. Uh, quase. Ah, mas você entenderam. Eu acho estranho. Ah, lógico. O rado caiu, né? A torre. Onde é que tá a torre? Ali embaixo. Tem essa escadinha aqui na minha frente. Tá ali. Nossa. Ah, daqui eu acerto a torre. Pode deixar que eu quebre ela. Pronto. Nossa senhora, esse Atlas tá enchendo o saco. Eles aumentaram a armadura do Atlas no upgrade? Alguma coisa assim? Não. Tá muito mais difícil matar. É que tá no gold, né, pô? Uhu. Não, mesmo pro gold. Mesmo pro gold. Ô, saco, viu? É, eu não cansei. E aí, pressão, e ele tá voando? Tá voando. Eu tô no chão, se alguém der. Ah, você usou medigel? É, eu usei. Eu usei. Ah, eu ia te salvar, tava tranquilo. Eu não tenho medigel. Ah, cansei. Eu quero ficar em pressão. Quero andar. Ah, para. Por que que eu tinha que cair? Foi só vocês falarem que eu tô acompanhando a pontuação. Comecei a me ferrar. Nossa. É. Porra, você caiu. Você ganhou 2 mil desde que eu falei isso. A gente ganhou 20. Pois é. Pronto. Phantom. Pera aí. Cadá. Nossa. Essa habilidade da Phantom é nova. Não me lembro de ela se deportar e ter esse escudo, cara. É a nova. Ela tinha, sim. No último patch que deu. Mas só funcionava com as granadas. Agora tá funcionando com o poder de distância, assim, de tiro. Oh, fuck. Isso aqui tá foda para mim aqui. É. A Phantom tá morta já e o engenheiro tá morto. Só que eu preciso de ajuda para pegar os caras de escudo. É. Pois é, eu poderia fazer isso se eu me levantasse. Pera, outra Phantom. Outra Phantom, outra Phantom. Eu tô no chão. Cara, não tem o que fazer, velho. Chora. Eu tô até sem bala. Eu tenho que pegar mais. Bobo, bem chato. Ué, o operador tá atirando através da parede aí, cara. Pô, mata essa... Eu tô tentando. O cara tem outro Phantom lá embaixo. Puta, que... É outro... Não vai parar de vir Phantom até a gente cumprir o objetivo. Então eu vou lá. É, mas o objetivo tá ali. Você quer que eu faça o quê? Fica como que é no... Merda. Onde é que você morreu? Vai, onde é que você caiu? Na frente de uma turret. Desce aí. 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 A turret invisível, meu. Olha que legal. Eee. A turret tá invisível pra mim, meu. Tá invisível pra vocês também. É, pra mim também. Eu não vi a gente nenhuma. É, tá invisível. Ah... Eu não vi a gente nenhuma, cara. Cara, tá invisível a turret. Ah, vai se foder. Duas Nêmesis, é. Duas Phantom, se não me conta. Eu não terminei nenhum stagger de levantar. Ela me deu animação de kill. Você tava com duas Phantom em cima. Ei. Acho que melhor a gente ir num... Silver, né? Ah, não. É melhor o jogo parar de roubar. Se o jogo parar de roubar, a gente ganha. Beleza, eu vou encerrar o vídeo aqui. Ai, 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 viu? A gente se vê na próxima. Até semana que vem. Pior que eu pedi um monte de... Encupamento aqui. Puta que pariu. Tchau, tchau. Tchau. Falou. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.